Minha Piratouro Rosas de vela cruz, estica a luz febril São tantas rosas, as marias do Brasil A Piratouro, nas evolturada É negra santa, na vermelha alvorada Foi um vento, um vento de Guiné, sobrou a sina Brilhou na costa da mina, o céu de um mar pro luar Nas águas, responde esta profecia E tinge um olhar pra menina, um panço das ondas no mar Do sal, na terra, no cais Martinho em Rua Maria, na Minas Gerais Maria do exito, do ouro a pobreza Reduz, 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 adonça a missão que conduz Sando e meretriz, todo mundo é igual A sombra da cruz, na corpisa o corpo sangra Um brito corre na aldeia Baixou uma tampa, vem noite de lua cheia Batucaê, batu que é confundar Roda, saia, saia, gira Na cantina do lugar Na corpisa o corpo sangra Um brito corre na aldeia Baixou uma tampa, vem noite de lua cheia Batucaê, batu que é confundar Roda, saia, saia, gira Na cantina do lugar Feitiço, feitiço Você soube da minha uma prova de amor A velo divino Desaba o rio em seu clamor Força ancestral A africana raiz No primeiro livro De uma negra no país Visão Duas arcas a navegar A viram mulheres Em seu caminhar No encanto de seu atião Uniu a coroa por uma nação Revolta dois Maribas em louvor Cantores Pra santa não dor Nesse cortejo O samba roda a voz Ave Maria viva E vem cada um de nós Rosas de Vera Cruz Vixe e Gapuz Vem bril São tantas rosas As marias do Brasil A vida douro Traz em louvorada É negra santa Na terra em alvorada Rosas de Vera Cruz Vixe e Gapuz Vem bril São tantas rosas As marias do Brasil A vida douro Traz em louvorada É negra santa Na vermelha hora Foi o vento O vento De Guiné Socorro assina Brilhou na costa da mina O céu de um mar Alô Marcelão Alô Marcelinho Esplodece a brancaria A vida douro A vida douro O vento Das ondas Formar Do sal Na terra Do cais Arte ou em louvor Maria Camina Gerais Maria do Egito Do outro A pobreza Reis dos anoteis A missão De volumes Santa e meretriz Todo mundo é igual A sombra da luz Na cor de São Morro Sangra Um brilho Do copo da aldeia Baixou na trampa Em noite de lua cheia Batucaê Batu que é fortuna Rosa saia Saia Gira Na cantina do lugar Gira Minha A vida douro A dor de São Morro Do vento Do copo da aldeia Baixou na trampa Em noite de lua cheia Batucaê Batu que é fortuna Batucaê Saia Saia Gira Na cantina do lugar Petiço Petiço Você soube da minha Uma prova Uma prova De amor A fé O divino Desarma o rio Em seu clamor Força ancestral A africana Raiz No primeiro livro De uma negra No país Visão Duas abas Atravejadas Amém Maria Em seu caminhar No encanto De seu artião Uniu a coroa Por uma nação Eu vou Por dois Marivaz Vem a bateria Vamos ver Viva Vem a salva Não sou Nesse cortejo Os rambas Vagam a voz Amém Maria Viva E vem cada um de nós Rosas de velha cruz São tantas rosas As marias do Brasil A vira A dor Traz É uma Forada É negra Santa A vermelha Alvorada Rosas de velho Vem cada um de nós São tantas rosas As marias do Brasil A vira A dor A vira Traz É uma Forada É negra Santa A vermelha Alvorada A vira A dor Traz É uma Forada É negra Santa A vermelha Alvorada Arynna A A Legenda por Sônia Ruberti